How Stuff Works, é legal saber! Se um cachorro sentar, pular, rolar e, depois de tudo isso, receber um presente, provavelmente não vai saber qual parte de sua performance agradou ao adestrador. Normalmente, o cão irá associar a recompensa ao último comportamento realizado antes de receber o prêmio. Então, caso o cachorro sentasse, pulasse e depois recebesse um prêmio, ele estaria sendo treinado para pular e não para sentar. Isso também se aplica às punições. Caso um cachorro fuja de seu dono e fique se escondendo, é normal o dono puni-lo quando o encontrar. A última coisa que o cachorro fez antes de ser punido foi ir até o dono, o que faz com que seja provável que o cachorro passe a atender menos o chamado do dono, em vez de fugir menos. Esse problema pode ser resolvido através de um marcador ou sinal, que mostra ao animal que ele desempenhou algo corretamente e que, por isso, irá receber uma recompensa logo em seguida. O marcador ajuda a reforçar o comportamento correto porque é imediato. Mas ele não é uma recompensa. Ele é um sinal de que o comportamento foi correto e uma promessa de que uma recompensa está a caminho. O condicionamento operante é uma ferramenta poderosa para moldar o comportamento de quase todos os animais, incluindo os cães. O uso de um marcador ajuda a mostrar com exatidão qual é o comportamento desejado e acelera bastante o processo de adestramento. Quando um cachorro não consegue aprender alguma coisa, costuma ser um problema de comunicação e não uma falta de vontade de cooperar. Um bom adestrador pode ajudar a solucionar estes problemas. Os únicos limites reais deste tipo de adestramento são a habilidade do adestrador em identificar corretamente os reforços significativos e em dividir o comportamento desejado em etapas que possam ser realizadas. O HowStuffWorks explica como funciona o adestramento canino. O HowStuffWorks é legal saber.